Fala galera, ligado no RPG gameplay, quem fala com vocês é o Lipe, estamos aqui de volta com o Destiny, vamos jogar aí com fuzil de fusão, visão exaltante, então vamos ver aqui essa merda. Ixi, os caras vão ficar só aqui nessa merda? Ah, o cara correu, o cara regou, o cara regou, matei um em, ó o cara ali, ó o cara ali, outro, sai daí essa granada. Ih, rapaz, outro cara aqui mesmo. Sai daí, sai daí, sai daí. Morreu na granada. Tá, uma baixa dupla, vai ser a tripla mesmo nessa merda. Nossa, deu assistência, meu. Aff, mano, usei o super, os caras correu, meu. Olha que merda. Olha o cara vindo aqui. Aff, mano. Vamos lá pegar lá, a bandeirinha A. E a peça. Roubei aqui o mesmo, olha o cara tomando tiro, olha lá. Aê, moleque, capturou. Pega até uma munição aqui. Uhuu. Pega até uma munição aqui. Uhuuu. Você neutralizou a zona C. Daqui a pouco vem uns negros aqui nessa merda, quer ver? Ó, fala aí que vai vir. Nossa, o cara ainda... Ah, também essa punha de maloca também tá fogo, hein, meu. Essa punha de maloca aí tá russa, hein. Olha o pistoleiro ainda andando aí. Nossa. Fogo estreita. Ai deus caras, mano. Nossa. Bicho boa, ao invés de atirar nos caras ficou correndo ali. Olha, já tem cara aqui, meu. Caraca, mano. Mata o cara, ó. Nossa. Vamos ver se não consegue pegar essa pesada aqui. Acho que vai dar pra pegar sim, hein. Munição pesada disponível. Zona B neutralizou. Deu. Vamos pegar essa munição aqui também. Zona B segura. Sai fora, filho. Ó, quer ver um cara vai aparecer aqui. Pega, 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 pega a bandeira. Nossa, mano. Tem um cara ali, hein, meu. Ah, filho. Aí também é fogo, hein, meu. Puxa, nem vai dar tempo de eu dar uma desbrada ali nos caras. O inimigo capturou a zona C. Tô ligado que tem um cara lá do outro lado, quer ver? Vamos ver onde que ele tá. Ah, ele saiu daqui então. Tá ficando pra trás. Zona B perdido. Ixi, um cara saiu do nosso time, meu. É ligeiro que tem uns caras que sempre vêm dali. Nossa, esse Snipe, olha aí, ó. O cara lá no fundo, velho. O inimigo capturou a zona C. Ah, também é dançarino também nessa merda, meu. Eita, granadinha, hein, meu. Ah, os caras lá já tá jogando esquadrão, os malucos lá, meu. Por isso que tá dando essa merda, meu. Eita, granadinha, hein, meu. o cara lá e eu e outro dançarino já de novo aí 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 eu nossa a nem vou que eu caro vai vir aqui ó lá o cara foi ver o dano ainda Aê, caraca Chuta o cara, ó Aff, mano Também os caras é meia hora pra matar o maluco, meu Agora ela mordando Pega essa bandeira logo, mano Nossa, que... Ah, filha, ó Aí também, né, filha Caraca, os caras não deixam Dominar bandeira, meu Cê é louco, meu O inimigo capturou a zona C Quer ver, ó, vai vir em geral aqui, quer ver nessa merda? Viu uns caras aqui Quer ver? Ah, vamos ir com o nome da super não Que os caras estão vindo aí Tá pensando que eu vou deixar você me dar um tiro, é, ó Olha, outro ainda, olha Matei um cara, veio outro, meu Toma Vai, meu filho Ah, morreu nessa merda Toma, sai daí Espero que vocês gostem do vídeo Se inscrevam no canal Deixem um like Se possível Favolito o vídeo Qualquer dúvida ou sugestão Deixem nos comentários, né Um videozinho jogando aí Com a visão exaltante Vou fazer de fusão aí Ah, eu acho que nós ia perder, né, meu Jogamos só com quatro caras só Pelo menos o meu cadê foi alto, hein Ó Momento de crise E a revelação Então Valeu Falou